Meu amigo Georgiano, olha, nós estamos aqui todos torcendo para você recuperar rapidamente. Como você começou o tratamento precoce, eu que acompanho aqui, é tranquilo. Você vai ver que esse cuidado que você teve é apenas um vírus a mais, uma gripe como outras que a gente pegou. E você com isso também vai ser um bom exemplo, um exemplo de alguém disciplinado que cumpriu direitinho a regra. Muito em breve, vamos nos encontrar, vou lhe dar o meu abraço e você ser esse grande vitorioso que você é.